Notícias Interativa. Agilidade na informação. Se você ainda não visitou o canal de notícias da Interativa no YouTube, está perdendo tempo e informação. Procure no YouTube por Notícias Interativa. Em seguida, entre em nosso canal. Depois, clique em se inscrever. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando enviarmos um vídeo. Seja informado. Tenha notícias interativa na palma da sua mão. E não se esqueça de clicar no sininho. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br